O que é a defesa do consumidor? Ora, seja bem-vindo ao Espaço da Defesa do Consumidor, o Espaço de Ecminho. Cá estamos para mais um programa como convidada a doutora Ana Sofia Aguiar. E hoje vamos falar de bilhetes, espetáculos, compra de bilhetes, aliás, muitas vezes até se vendem bilhetes acima do custo normal do bilhete. Ora, para explicarmos um pouco esta situação ou esta ilegalidade, doutora, podemos começar por onde? Exato. Nós vamos falar um bocadinho hoje sobre a venda de bilhetes. Ou seja, eu compro um bilhete para um espetáculo e depois resolvo que não quero ir e vou pô-lo à venda na internet. À venda acima do preço normal. Ou vou vendê-lo para a porta do recinto. É importante que os consumidores saibam que isto não é ilegal. Ou seja, se eu comprar um bilhete que me custou 50€ e for para a porta do recinto ou for ao meu Facebook, por exemplo, e o puser à venda, eu posso fazê-lo e não é ilegal. Desde que nunca o venda por um preço acima, superior, acima, aliás, dos 50€. Se eu compro um bilhete a 50€, o bilhete está tabulado por 50€ e eu o vender por 40, 45 ou 50€, não há aqui qualquer crime, não há aqui qualquer ilegalidade. Se eu vender acima do preço, ou seja, nem que o venda por 51€, já estou a encorrer aqui num crime de especulação. Ou seja, o que é que isto significa? Significa que eu estou a lucrar, não é? Portanto, eu comprei por 50€ ou vendê-lo por 60€ ou por 70€, estou a ter lucro, e estou a lucrar com um espetáculo para o qual eu não contribuí e com o qual eu não tenho nada a ver, não tenho nada a ver com a organização e, portanto, existe aqui um crime de especulação. Este crime dá direito à pena de prisão, dá direito também à multa, portanto, quem incorre neste crime pode ficar sujeito à pena de prisão que vai de 6 meses até 3 anos e multa nunca inferior a 100 dias, ou seja, por cada dia o valor a pagar varia aqui entre os 5 e os 500€. É caso para pensar bem? É caso para pensar bem, é que eu estou a pagar para chegar a 20€ com a venda daquele bilhete, mas depois se for ter que pagar 500€, já não compensou. E ainda me acostumei a ficar com o meu cadastro manchado, portanto, também não compensa aqui. Se o verbo não tiver agido de forma negligente, ou seja, se o verbo não sabia efetivamente que isto era um crime e estava a vender mais caro, portanto, não tinha consciência de que isto era um crime, podemos aqui considerar que agiu por negligência, então daqui a pena vai ser um bocadinho reduzida, desce até um ano e a multa não é inferior aqui a 40 dias. Em regra, e portanto também esclarecer, ninguém vai para a cadeia, normalmente os consumidores, a pessoa que vende os bilhetes e incorre aqui no crime de especulação, acaba por ficar com pena suspensa, fica também normalmente obrigado ou a pagar o X em instituições de solidariedade social, por exemplo, e ou a fazer aqui algum trabalho comunitário também, para ver se aprende a próxima, não tenta vender os bilhetes acima. Uma repreensão, não é claro? Sim, não há aqui alguma repreensão. Muitas vezes vemos também bilhetes à venda no OLX, por exemplo, que podem estar acima do preço. O OLX é uma plataforma onde nós colocamos os produtos para venda. O OLX não tem aqui qualquer responsabilidade na legalidade ou ilegalidade dos produtos que estão à venda nesta plataforma. Portanto, se o OLX for informado de que está ali a ser vendido um produto ilegal, aí sim terá que retirar. Mas enquanto não for informado, ele não se manifesta que esta plataforma não filtra o que é legal, o que é legal, o que pode estar à venda ou o que não pode estar à venda. Portanto, com muita atenção, quando fazem compras também no OLX, mesmo que sejam bilhetes para espetáculos, qualquer outro tipo de produto, é preciso ter sempre bastante cautela, porque não há aqui um filtro. Portanto, poderá o bilhete custar 50 euros e estará à venda por 70, 80, 90 e o consumidor tem nem saber o preço real. Portanto, é importante ter aqui algum cuidado. Se for alvo de algum tipo de burla, deverá sempre também denunciar ou às autoridades policiais ou à própria ASAI. Aqui há alguns dados que eu vou ter que ler, porque são números que eu não decorei. Então, no esclarecimento enviado à Dinheiro e Direitos, que é uma das nossas publicações da protesta, a ASAI afirma que instaurou, até o dia 22 de maio, portanto recente, 21 processos de crime pela prática de especulação, com 69 bilhetes para espetáculos apreendidos. Em 2017, a autoridade contabilizou 55 processos de crime e 174 ingressos confiscados. Aqui, sobre as penas aplicadas, a questão que a ASAI refere é que, vindos os inquéritos, remete então os casos para o Ministério Público e que, por isso, muitas vezes, não chega a ter conhecimento das sentenças. Não sabe se foram multas altas, se foram multas mais baixas, quais foram as penas aplicadas. E é pena nós não sabermos... Pois, mas o processo é que são sempre aplicadas penas, não é? Sim, é sempre aplicada, pelo menos uma multa é sempre aplicada. É sempre uma situação. E, com o maior processo de crime, como é um caso de especulação, poderá, efetivamente, haver uma pena suspensa. Apesar de ser uma pena suspensa, é sempre uma pena, não é? Acabamos já sempre prontos e está sempre, não é? O nosso perfil depois não se apaga e é sempre... Fica numa lista que não é... Exatamente, exatamente. Temos aqui também uma listinha pequena de algumas dúvidas comuns que nos surgem sobre esta questão da venda de bilhetes. Portanto, o ingresso está à venda a melhor oferta, ou seja, eu até vou ao meu Facebook e coloco tenho o bilhete para o Festival X, vendo a melhor oferta. Mas não pode ultrapassar o preço? Não, mas se eu comprei por 50 euros, a minha oferta terá que ser os 50 euros. Não pode ultrapassar. Não posso vendê-lo por 51, porque aqui já estou a encorrer, então, no crime de especulação. Se houver uma oferta, já agora, doutora, acima do valor do bilhete, neste caso, falo em oferta do próprio compradores. Eu vou comprar um bilhete, sei que custa 50 euros, mas eu, sei lá, porque quem o vende até se desloca do seu ponto, do seu local, da sua residência, para me o entregar, e então eu ofereço-lhe mais 5 euros, ou mais 10 euros, portanto, acima. Mas a minha vontade corre, de facto, alguma situação. Sim, pode-me oferecer mais 10 euros. Se eu os aceitar, estão a encorrer num crime de especulação. Não os deve aceitar? Não os posso aceitar. Eu poder aceitar posso, mas com o resto de risco. Não deve? Não deve. Claro. Portanto, mesmo que me os queira dar, porque se formos apanhados, o senhor Luiz, que me está a oferecer os mais 10 euros, não é, os 10 euros a mais, não está a encorrer em nenhum crime. Mas eu, que os aceitei, estou a encorrer neste crime de especulação. Portanto, o melhor é mesmo vender pelo preço que comprou, no máximo, e não aceitar nem mais um euro acima, porque efetivamente pode ter problemas por causa disso. Até porque muitas vezes eu não sei a quem estão a vender o bilhete. Estão a fazer uma venda online. E quem sabe, do outro lado, pode ser uma autoridade, por exemplo. Quem sabe, do outro lado, pode ser uma autoridade que anda precisamente à procura de alguém que esteja a fazer este crime, não é? Portanto, ah, estão-me lá mais 10 euros, eu até aceito, porque acho que a pessoa está a fazer com boa fé. Acabo de aceitar as 10 euros, a pessoa diz, não, não é só o que é isso. Portanto, é melhor nunca aceitar, sobretudo quando não conhece a pessoa a quem está a vender, nós nunca sabemos quem está do outro lado. A venda de negócio nas redes sociais, aliás, também não é proibida, desde que não haja aqui mais uma vez este tal crime de especulação. É comum, muitas vezes, a venda das redes sociais optar por fazer o negócio por mensagem privada, até porque não gostam de estar a falar em público, não gostam que a conversa se veja. Não há crime, não há aqui nenhum problema, aconselhamos é que o consumidor tenha cautela, porque muitas vezes não sabe com o que está a falar, portanto, pode falar em mensagem privada, tem é que ter aqui alguma cautela e mais cautela ainda se aconselha quando, ou no momento de pagamento. Portanto, nunca transfira o dinheiro para a pessoa X, para depois a pessoa enviar o bilhete. A verdade é que nunca sabe se o bilhete chegará ou não. Aqui a melhor forma é sempre o contra-reembolso ou tentarem se encontrar em algum ponto, se forem não, não muito longe, em algum ponto, espaços públicos, porque não se conhecem, atenção, portanto, encontrarem-se e tomam o bilhete, tomam o dinheiro e fazer a transação assim. Enviar o dinheiro, se tem a certeza que o bilhete vem, é sempre um risco e nós nunca aconselhamos essa prática, essa forma de fazer negócios. Portanto, é melhor não ser, tenho atenção, sim. Muito bem, ficam estas chamadas de atenção, certamente. Hoje falamos da aquisição de bilhetes para espetáculos. Aqui ficamos com mais um caso, neste espaço DECMIN, espaço da defesa do consumidor, que regressa num próximo programa. Contamos com a presença da doutora Ana Sofia Aguiar, a quem agradeço muito vez mais a disponibilidade de aqui estar na Viena TV. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade. Já sabe, qualquer dúvida ou questão, pode enviar o seu e-mail para tivctv.gmail.com ou deixar mesmo essa dúvida ou essa questão aqui num comentário do Facebook. É sempre bom saber que podemos contar consigo. O espaço da defesa do consumidor regressa numa próxima oportunidade. Fique bem. Conversas com Nebastu, na TV Viena, todas as quintas-feiras. As conversas que não vai querer perder. Vida Desportiva, às sextas-feiras, depois das 21h, na TV Viena TVC. Vida Desportiva, um programa que dá vida às modalidades, conduzido por Ugo Puga, na TV Viena TVC. Vida Desportiva, um programa que dá vida às pandezas.